Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu joguei fora os meus livros quando eu me converti, e você deve ter lido isso na história da minha conversão, no testemunho da minha conversão. E a resposta é sim. Aconteceu exatamente como eu escrevi lá naquele meu testemunho. Foi o que eu fiz com a minha biblioteca de livros esotéricos, espíritas, espiritualistas. E coisas do tipo, mesmo sem saber naquela época, o que eu fiz tinha um precedente e um fundamento bíblico. Em Atos 19, 19, eu fui descobrir depois, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. Tem muita gente que escreve que também trilhou o caminho esotérico antes de encontrar o Senhor. O engraçado é que quando algum esotérico lê o meu testemunho, ele acha que está tudo bem, que tudo faz parte do meu processo evolutivo, como ele chama. Quanto aos livros, existem livros e livros. Os que eu joguei fora eram livros espiritualistas, que tinham o claro objetivo de exaltar o homem e diminuir o Salvador e a sua obra na cruz. É fácil descobrir se um livro é bom ou ruim, do ponto de vista de Deus. Basta você perguntar, ele exalta a Deus ou ao homem? Os livros espiritualistas, ou esotéricos, ou espíritas, ou de filosofias orientais, eles exaltam o homem, porque eles dão ao homem o mérito por sua elevação, evolução espiritual, salvação, ou seja lá que nome eles deem a isso. Um livro baseado na Bíblia irá exaltar a Deus e colocar o homem no seu devido lugar, um pecador perdido, incapaz de se salvar e que depende exclusivamente da graça e misericórdia de Deus para sair do buraco em que ele está. O problema é que hoje você encontra muitos livros chamados evangélicos, que nada mais são do que um espiritualismo com etiqueta protestante. não passam de livros de autoajuda que incentivam o cristão a fazer obras para obter ou manter a sua salvação, fazer isso, andar daquele jeito, etc, etc, que no final ainda talvez ele tenha alguma coisa. Depois da minha conversão, eu cheguei até a abrir uma pequena livraria evangélica numa sala na frente do meu escritório de arquitetura, que eu tinha na minha cidade, mas era uma tarefa difícil aquela, me dava um prejuízo tremendo escolher o que vender, porque eu era obrigado a comprar o livro, ler o livro antes de colocá-lo à venda, para ter a certeza de estar oferecendo alguma coisa de valor. O meu sustento vinha da minha profissão de arquiteto, portanto a livraria era uma espécie de hobby e também uma forma de evangelismo, porque daí eu tinha um lugar onde as pessoas iam e eu acabava conversando com elas. Nessa livraria, eu continuei me livrando de livros, livros evangélicos, livros protestantes, livros que eu percebia que eram veneno de rato, ou seja, tinha 99% de milho e 1% de estriquinina suficiente para matar. Esse hábito de jogar fora livros eu tenho até hoje, principalmente com livros que abordam temas espirituais. Eu acho que isso responde a sua outra pergunta também, que é aquela, você perguntou quanto de proveito existe em se ler um livro deliberadamente contrário à Bíblia, apenas para buscar nele alguma coisa positiva. Eu não me sinto à vontade em manter ou dar a alguém, conservar um livro ou dar a alguém um livro no qual encontro doutrinas claramente antibíblicas, como é o caso de alguma que negue a suficiência de Cristo ou até mesmo que negue a sua divindade, como eu já vi alguns fazerem livros chamados cristãos ou evangélicos. É claro que aqui eu estou me referindo a livros antibíblicos, descaradamente antibíblicos, ou anticristo, porque a Bíblia, obviamente, é o único livro livre de erros, não é? Então, existe, claro, eu não jogo fora todos os livros, mas aqueles que estão descaradamente colocando a salvação como obra do homem. E negando a divindade de Cristo e outras doutrinas que são fundamentais das Escrituras. Para falar a verdade, eu devo ter, na minha estante, uns dois ou três livros espiritualistas, mas que estão lá só porque me foram presenteados pelos autores e autografados por eles. Eu tinha mais, mas depois que passa um tempo, eu nunca mais encontrei o autor, eu acabo jogando fora aqueles também. Eu conservo durante algum tempo porque seria indelicado se o autor descobrisse que eu me livre de seus livros, não é mesmo? Mas quanto aos outros livros de categorias como científicos, história, ficção, acadêmico, eu tenho vários, porque nada mais são do que a cultura normal desse mundo, a qual nós precisamos até adquirir para poder estudar e trabalhar. O cristão sabe que tudo que há no mundo, inclusive sua cultura, não provém de Deus, mas do mundo. E a palavra diz isso. Também toda a tecnologia não provém de Deus, vem do mundo. Até mesmo o computador que eu escrevo, a câmera que eu uso para gravar, os vídeos, o gravador que grava a minha voz, são coisas que o homem precisou inventar para amenizar o fato de ter decidido viver independente de Deus e para tornar o mundo mais confortável para isso. Então, nós cristãos usamos as coisas do mundo, sim, aquelas que nós vemos que podem trazer um proveito para o nosso trabalho e até para evangelizar, para falar das pessoas, para as pessoas de Cristo, como estou fazendo agora para você através dessa câmera, que obviamente não é bíblica, mas é uma invenção humana. Legenda Adriana Zanotto